Olá galera do Som Automotivo, chegou mais um amplificador para a Export Line da Stetson, a linha de amplificadores automotivos desenvolvida para encantar o Brasil e o mundo. E o mais novo amplificador dessa linha é o EX5000 EQ, amplificador com equalização e 5000 watts RMS de potência. Esse amplificador foi projetado para quem busca alta performance e fidelidade sonora e vem com a consagrada tecnologia EQ, permitindo equalização individual para as bandas Bass, Mid-Bass e Mid-High. Além dos tradicionais recursos Level, High Pass e Low Pass, O amplificador possui resposta em frequência de 10 Hz a 15 kHz, tem eficiência superior a 85%, ou seja, é um amplificador muito econômico, o que possibilita ao usuário manter o som tocando por muito mais tempo, e possui também o recurso OverClip, que quando acionado proporciona mais 15% de potência final antes de indicar a distorção através do LED Clip. Pessoal, esse é o novo EX5000 EQ da Stetson, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima!